Oferecimento Canicos Moda Nerd Lucas Telomi perguntou Você tem saudade de atuar em teatro? Primeiro, na verdade ele tem mais um restinho de pergunta aqui que eu vou seguir Mas primeiro eu preciso comentar essa primeira parte Se eu tenho saudade de atuar em teatro Duas coisas Primeiro, atuar, você deve estar falando, é trabalhar como ator É porque atuar tem 30 significados Na verdade, o mais forte dele, o maior deles em português é agir Atuar é agir É fazer alguma coisa Então você pode atuar como um arseneiro Você pode atuar como cenógrafo Você pode atuar como iluminador Qual é a sua função? Ah, eu atuo como o cara que monta, o cara que põe as coisas no palco É isso, entendeu? Eu atuo como diretor Atuar é muito amplo Embora o dicionário coloque lá como parte Eu gosto mais das palavras interpretar ou representar Para descrever a função do ator Esse negócio de o ator atua É só uma transcrição do inglês The actor act Só para ficar parecido com o inglês Nunca foi assim Mas enfim, agora é assim Todo mundo chama isso de atuar Paciência A gente entende, tudo bem Mas se eu tenho... Agora vamos voltar na outra palavra Saudade Já tive a oportunidade de dizer aqui Que saudade para mim é uma coisa que a gente sente Por uma coisa que perdeu ou que não faz mais E que a gente quer de volta Não Não tenho saudade Porque eu não quero de volta Eu não tenho vontade de voltar ao palco dessa maneira Eu tenho vontade talvez até de dirigir um espetáculo novamente Voltar a dirigir espetáculos Se houver tempo, se uma hora sobrar um tempo E eu conseguir, eu vou fazer isso Agora, voltar como ator Apresentar um espetáculo Três, quatro dias por semana Todas as noites e tal Não Não tenho saudade Porque eu não tenho vontade de que isso volte a acontecer Eu tenho boas lembranças Eu tenho boas recordações daquele tempo Fiz coisas ótimas Me diverti muito Foi fantástico fazer Mas não saudade Aí, a segunda parte da pergunta é Qual a sua peça mais marcante para você? Aí, rapaz, não tem uma, né? Mas tem algumas Tem algumas Tem a Que eu fiz a Pena e a Lei Com o Carlos Alberto Santana Com uma galera grande Silton Cardoso Tinha uma galera enorme Uma Pena e a Lei do Ariano Soassuna Onde eu fiz o João Benício Que era um violeiro E era testemunha do roubo do bezerro Era uma peça muito divertida Muito legal E o fato de tocar violão e cantar no espetáculo Era legal de fazer Teve uma outra que eu toquei violão e cantei também Com o Fernando Muralha No grupo A Carroça de Ouro A gente fez a trilogia das barcas do Gil Vicente Eu, Descarvalho, fazia o capeta Era legal Ele fazia um demônio E eu fazia o narrador da história Que o Fernando Muralha transformou num violeiro Era só uma narração falada Mas ele transformou numa narração cantada E por um caipira Por um violeiro brasileiro Foi bem legal essa montagem Bem legal mesmo Como agitar seu apartamento Uma grande comédia Que eu fiz também Nos anos 80 Aí tinha Vicky Militello Roberto Orozco Sebastião Santos Sebastião Campos Ivete Bonfá Maria Eugênia de Domênico Nós fazíamos um casal De jovenzinhos hippies Muito loucos Muito doidos E era engraçadíssima a peça Com sucesso O apartamento de Bernarda Galba Uma sátira Da casa de Bernarda Alba Do Lorca Que foi uma sátira Escrita e dirigida Pelo Sebastião Apolônio Num espetáculo onde Todas as mulheres eram feitas por homens Então foi uma peça Onde eu conheci Eduardo Camarão Por exemplo Ele estava começando carreira E ele fazia A filha mais nova Da Bernarda Galba Que era a Hecatombe Galba E eu fazia A mãe da Bernarda Galba A velhinha Uma vovozinha Safada Era engraçadíssimo E claro Uma montagem que era minha Foi minha Produção, direção, músicas O diabo Que foi um grande Uma grande produção musical No final dos anos 80 Entrando em 90 Uma grande produção musical Chamada A Bruxinha Doroteia Um infantil Um musical infantil Grande, bonito Um elenco grande Tinha G Domingues Acho que era o único Que não era dublador Era o G Domingues Né Porque tinha Zair Azordã Laudin Regina Cilton Cardoso Denise Simoneto Depois Denise saiu Entrou Márcia Regina No lugar do G Domingues G Domingues saiu Entrou Mauro Eduardo Eram só dubladores Naquele espetáculo O único que não era Era o G Domingues E o Mauro Eduardo Era meu sócio E assistente de direção Nessa época E foi um espetáculo grande Eu fazia um personagem Maluco Que era um camarada Que tinha sido enfeitiçado E a cada duas Três falas Virava um bicho diferente Com trocas Com troca de cabelo Com troca de cara De bico De focinho Era uma maluquice Virava cachorro Gato Pato Galo O diabo O diabo Durante a peça inteira Bem legal Bem legal mesmo Essas são as Que me lembro rapidinho De espetáculos Marcantes Legal Grande Lucas Teloli Obrigado por perguntar isso E me dar a chance De comentar Sobre essas coisas Da minha vida Abraças pra você Legenda por Sônia Ruberti